Gente, o que é melhor? Vamos entrar na outra discussão aqui, manda áudio aí, manda áudio, tá? Enquanto eu faço essa reflexão, que depois eu vou fazer os cortes. O que é melhor? Uma Meteor 350, zero quilômetro, ou, por exemplo, na mesma faixa de preço, uma Shadow 600, uma Dragstar 650, o que mais? Uma Boulevard M800. Boa pergunta, né? Cara, depende do contexto, depende do seu uso. Se você quiser pegar uma moto pra pegar estrada, pra viajar em grupo, principalmente, pra fazer viagem 4, 5 mil, 10 mil quilômetros, tá? E acompanhar grupo, ou pra levar muito peso, levar patroa, levar bagagem, levar cachorro, papagaio, periquito, barraca de campo, dois colchões, como nós fizemos agora, barraca de campo, dois colchões, mulher na garupa e tudo mais, não vale a pena comprar Meteor 350, não. Por quê? Se você for rodar em grupo, você não vai acompanhar o grupo, porque a moto é manca. Igual nós já falamos aqui. Ah, mas não pode falar. Pode falar, sim. Deve falar, a moto é manca. É uma moto de 350 cilindradas, que você tem moto de 200 cilindradas, de 250 cilindradas, de 300 cilindradas, que dá o baile na moto. Falar que a moto é manca, é falar que a moto é ruim? Não, não é falar que a moto é ruim, é falar que a moto é manca só. Entendeu? E tudo é comparativo. Se ela é manca, ela tem que ser manca em comparação a alguma coisa. Se só existisse ela no mundo, ela era a melhor moto do mundo. Agora, quando você compara a outras motos da mesma cilindrada, mesmo que não seja da mesma categoria, mesmo que não seja da mesma marca, é uma moto manca. Se o cara quer pegar a estrada, pegar um negócio para acompanhar grupo, é melhor ele pegar uma Shadow 600, bem cuidada. É melhor pegar uma Dragstar 650, mesmo sendo Mad Max. Ou melhor ainda, uma Boulevard M800, que tem um preço maior, uma Shadow 750, que tem um preço maior, uma Midnight Star 950, que tem um preço maior. Tudo é custo-benefício. Agora, o cara mora numa cidade grande, vai pegar a moto para ir para o trabalho, vai levar a patrônia garota para fazer o corte dia a dia. Meteor 350. Não vai se incomodar com o trambolho de uma Mad Max, que amanhã vai estragar e o cara não acha peça. Não vai se incomodar com uma moto esquentando o motor, cozinhando o barco do cara o dia inteiro. Estão vendo como é que os putos de vista, eles colocam evidência na situação que você usa a moto? E aí, quando eu falo isso aí, eu não estou falando mal das motos Mad Max também não. Só estou falando que existem situações e situações. Uma moto Mad Max, ela pode se tornar um pesadelo. Se você tem um uso, né, numa cidade grande, uma moto trambolhuda, se a pessoa tem uma estatura baixa, uma moto pesada, vai de Meteor 350. O que nós não podemos ter, pessoal, é não ter a opção. Porque a partir do momento que nós temos a opção, que as coisas acontecem, o sonho, ele é livre. As possibilidades são livres. Você tem o direito de escolher aonde você vai colocar o seu dinheiro. Você tem o direito de escolher se você quer ficar três meses com a Meteor e passar para a Mad Max, quer vender a Mad Max, comprar uma Meteor, quer vender a Meteor e voltar para a Mad Max. Essa, é isso que eu falo. É disso que nós falamos aqui no canal. São dessas possibilidades que nós, enquanto consumidores, não podemos deixar passar. Não podemos deixar que as grandes decidam por nós. Nós precisamos decidir. Nós somos a parcela final que interessa, porque nós que sustentamos essa caralhada toda. Quem paga a conta da Honda, da Yamaha, da Ryan Field, da Harley Davidson, somos nós. Diretamente, indiretamente, consumindo produto, sonhando, brigando, discutindo. Somos nós. E dentro desse contexto de que nós somos os fomentadores dessa porcariada toda, eu vou chamar todo mundo de porcaria, nós temos o direito e o dever de escolher, de botar na mesa, de bater o pau na mesa. Eu tenho que trazer. Tenho que trazer. Se não trouxer, eu não cumpro. Essa é a realidade. Obviamente, nós estamos falando aqui para meia dúzia de pessoas, não tem um alcance, não tem uma repercussão, a não ser que vocês me ajudem a espalhar esse canal, chamar um amigo para se inscrever, a chamar a galera para aumentar o nosso poder de persuasão, né, cara? Essa é a grande realidade. Bom, já filosofei demais. Tenho que tirar esse boneco, fiquei suado aqui. Vamos lá. É isso aí, camarada. É isso aí.